Você já parou para pensar o significado da sua vida? Para que você existe? Ou, como diz aqui num texto, de onde você veio e para onde você vai? Pois é, as coisas que você faz têm a ver com a sua essência? A forma que você interage com as pessoas, com o ambiente onde você vive, tem um propósito? Em outras palavras, vale a pena pensar qual é o significado da sua vida, qual é o propósito da sua vida. Então, para ajudar você a pensar nisso, eu tenho esse livro fantástico do meu amigo Eduardo Zugaib, que tão gentilmente autografou para mim. Esse livro se chama O Fantástico Significado da Palavra Significado. Uma leitura muito leve, muito gostosa. Ele mesmo diz que é uma história de gente pequena para gente grande, e uma história de gente grande para gente pequena. Esse livro independe da idade. E é legal que ele é um livro dentro do livro. Olha que legal. Dentro do livro, ele tem aqui um outro, na verdade uma continuação do livro, mas de um jeito muito simpático, muito gostoso de ler. Uma leitura muito leve, muito simples até, onde o Eduardo Zugaib, que é um gênio das palavras, consegue nos fazer pensar de para onde vamos, quem somos e por que aqui estamos. Então, se você tem ainda essa necessidade de busca de por que você existe, se você quer se descobrir ou se reencontrar, está aqui. O Fantástico Significado da Palavra Significado. Dizem que nós temos dois dias muito felizes da nossa existência. Um dia é o dia que a gente nasce, e o outro dia é o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Ou seja, o significado. Então fica aí a dica para você. Qual é o seu significado? Não deixe de pensar nisso. Obrigado. 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 Obrigado.